Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso bate-papo com convidadas femininas. Se você não viu o nosso primeiro vídeo, onde a gente mostrou 5 pontos onde nós homens erramos, está nesse link que está abrindo aqui em cima, que foi feito com a Thaís Marques. E hoje estou recebendo Stephanie, qual que é o sobrenome? Prognoso. A gente é amigo, só que mesmo assim é um trava-língua pra mim. Primeiro que ela é Miss, vamos apresentar já a Miss, né? E futura biomédica, porque beleza apenas não basta, né? E é um desses pontos que a gente vai ressaltar aqui. Como a gente falou dos pontos negativos, dos nossos erros que cometemos, hoje falaremos de pontos positivos que as mulheres também gostam de ver no homem, né? Que destaca um homem aí que vai além do estilo. E qual que é o primeiro ponto que você pegou aí pra gente comentar aqui? Acho que atitude. Atitude é tudo, gente. Atitude. Porque atitude reflete no estilo e você sabe que o estilo depende muito da atitude, né? E aquela atitude do cara de querer se vestir mal por conta dos comentários masculinos e não ir pela cabeça da namorada. Isso é uma babaquice, gente. É uma babaquice sem tamanho, de verdade. Então eu quero colocar isso na cabeça deles através dos comentários femininos que eu trarei aqui, porque eu pego muito mal de homem que fala assim, Ah, mano, eu não visto assim porque... Vão me zoar. É, vão me zoar. Gente, pelo amor de Deus, você tem que atrair mulher, não homem, né? Isso que você quer, não é? Não. Então já tá aí o recado dado pra você que deixa de investir no seu estilo, de investir no que a sua namorada, a esposa quer, ou no que as mulheres vão se atrair por comentário masculino. E outro ponto que a gente ressaltou aqui, que a gente... Vou pegar até a colinha aqui, ó. Foi uma roupa enxuta, né? Uma roupa enxuta não é tão apertada. Não, tem que ser um meio termo. Não parece aquela roupa totalmente larga, mas também não pode ser aquela coisa apertada, parecendo a vácuo, sabe? Um meio termo entre as duas coisas. Deixa a mulher descobrir a sensualidade em você. Exato. Tipo, se você tem o corpão trabalhado, não precisa sair com roupa de academia direto. Se você é gordinho, não precisa sair com roupas extremamente largas, entendeu? Saiba o que te valoriza. É, isso que eu acho que é um dos pontos principais também. É você conhecer o seu corpo, a sua realidade, e transformar isso em roupas, entendeu? Ó, já pega... A roupa e a atitude já uniu aqui, porque estilo reflete a sua atitude. E o outro ponto que a gente separou aqui, que você falou pra mim na nossa conversa inicial, produção, foi barba? Barba, produção? Exato, barba. Peraí, não tô ouvindo o ponto. Barba. Barba, gente, saibam cuidar da barba. Barba é muito legal, mas assim, ou lisinha, bem feita, ou aquela super barba linda, tratada e bem feitinha, do barbeiro mesmo, sabe? A gente entende que tem aquela transição, igual eu, tava ridículo, agora que tá começando a encorpar aqui, a gente sabe que tem essa transação. Mas se você quer ter uma barba, você tem que ter noção, que você tem que ter uns cuidados especiais com a barba. Se você não sabe, tá nesse link que tá abrindo aqui em cima, algumas dicas de como você pode cuidar da sua barba. Então, barba nos dois extremos, ou bem feita, ou uma bem volumosa e bem cuidada. Isso, exato. Então, vamos lá. Tem que ter a barba, gente, barba ó. E corpo, vamos ver, vamos polemizar aqui agora. Corpo é uma coisa atrativa para as mulheres, né? Com certeza, mas assim, não precisa ter aquele corpo, sabe? Cheio de gominho, não. A gente não liga muito para isso. Atitude conta muito mais do que corpo, gente. Vou falar a verdade para vocês. Porque corpo também, o cara tá com aquele corpão que chega para vocês, tipo... A gente tá falando de estilo, mas vamos falar um pouquinho de comportamento também, porque não adianta o cara estar com uma roupa enxuta, a barba feita, já ter uma atitude, mas, tipo, ter umas atitudes erradas, né? Não é atitude só pessoal de se vestir de... Então, é egocêntrico, sabe? Tenha seu valor, saiba o valor da mulher também. Não chegue tendo contato, não é não. Também acho muito importante falar isso para a galera. Não é não. Mulher falou não. Tchau, beijo. Mulher tem de monte, assim como o homem também tem de monte, mas mulher também tem de monte. E foi esse último ponto que eu falei para ela, que é o saber do seu valor, não é mesmo? Exato. Porque eu acho assim, você saber do seu valor vai te ajudar tanto nos relacionamentos, que não é a pauta aqui, mas, tipo, o estilo vai fazer com que você atraia novos olhares, mas se você souber o seu valor, você vai saber o valor do próximo também. E muitas pessoas não sabem o seu valor e acham que está abafando demais e acabam desrespeitando o espaço do próximo. Não apenas em chegar em uma mulher, mas eu acho também em tratar outras pessoas, porque tem gente que acha que beleza é tudo. Não é, gente. Não é tudo, gente. Você pode ser maravilhoso, mas se você não é uma pessoa legal, você não é bonito por dentro, entendeu? A beleza não exterioriza isso. Então não adianta nada. E vocês viram que um ponto aqui ligou o outro. A gente falou de cinco pontos nessa breve conversa que vai ajudar você a melhorar o seu estilo. Eu tenho trazido visões femininas para que vocês abram a mente de vocês, para ver que eu não estou apenas aqui cagando regras. Eu estou falando de coisas que eu pesquiso e também converso bastante com a galera. Então, se um homem te vão, vamos pegar a colinha aqui, se o homem tiver atitude, uma roupa e chuta, barba, e sabe o valor do seu corpo, porque não precisa ser malhado, mas tipo, você cuida da sua saúde. Eu acho que ter uma pegada mais saudável, entendeu? E também saber o seu valor, eu acho que já está num kit bom aí. Seria um equilíbrio entre todas as coisas. Não precisa ser extremo de um nem de outro, mas um equilíbrio entre tudo, gente. É o ideal. E outra dica que a gente vai passar para os homens que estão nos assistindo, que eu esqueci de falar no começo do vídeo, é de deixar uma curtida aqui e de comentar se você erra em algum desses aspectos. Se você tem baixa autoestima, desabafa aqui comigo. Se você tiver vergonha de desabafar aqui nos comentários, pode passar lá no meu Instagram pessoal que é arrobaalexcursino e eu vou deixar o seu Instagram também aqui para a galera seguir, né? Vamos dar uma moral para ela. É, eu vou escrever aqui, ó, é esse, vamos fazer assim, é esse daqui para vocês seguirem lá também. Vou deixar aqui na descrição o Instagram dela. Eu espero que vocês tenham curtido esse bate-papo e voltaremos com mais mulheres, mais missis e outras pessoas de também outras áreas para vocês verem que as mulheres também valorizam demais o estilo masculino e que não tem nada a ver um homem se cuidar e um homem saber do seu valor, não é mesmo? Isso mesmo. Muito obrigado pela sua presença aqui, foi muito importante para a galera mudar o pensamento, a gente vai ficando nessa, nos vemos na próxima, até mais, fui!